Você reparou o que aconteceu durante a eliminação da Fernanda? Se liga só. Percebeu? Presta atenção. A Fernanda se despediu de todos os participantes. Todos, inclusive as meninas Alana e Beatriz com quem teve seus maiores embates. Mas a pessoa que a Fernanda decide não cumprimentar quem é? Davi. Ele até tenta ir até ela, ensaia uma aproximação, mas ela intencionalmente ignora a presença dele e desvia. Pra quem acompanha o programa desde o início, não foi nenhuma surpresa. Só reforçou, e muito, a visão que ela sempre demonstrou sobre ele. Alguém que não se encaixa, alguém que não deveria estar ali. Mesmo durante os últimos dias, tendo tentado passar uma falsa sensação de que gostava do Davi. Fernanda não conseguiu disfarçar o alívio que teve de não precisar mais fingir, pra enganar trouxa. E todas as suas falas tóxicas fizeram ainda mais sentido depois desse momento. E aí, durante a entrevista com o Eliminado no bate-papo BBB, as coisas ainda ficaram piores. Não se surpreenda se as declarações polêmicas subirem de nível. E não se surpreenda com as pessoas que você vai ver passando pano pra tudo que ela falar.